Este vídeo é patrocinado por Games4Fun Viajando para a Colônia Lunar Horizon E aí galera, aqui é o Lando da Central E eu estou aqui para fazer para vocês um pequeno tour Pelo novo mapa do Overwatch Que é a Colônia Lunar Horizon Então eu vou aqui selecionar o meu Winston Porque afinal a gente tem que estar na temática da Lua E vamos aqui explorar o novo mapa Que já está disponível no RPT do Overwatch Então se você tem o Overwatch no PC Você já pode estar testando este mapa como eu estou testando aqui E jogar umas partidas online, conhecer o mapa E se divertir Lembrando que o RPT é o reino público de testes do Overwatch Que só está disponível para PC Então se você tem um console, você infelizmente não vai estar podendo jogar Mas você vai poder estar pelo menos assistindo os vídeos da Central Que a gente vai estar mostrando como é que funciona aqui o mapa, beleza? Então estamos aqui no observatório Estamos na parte do observatório do mapa E aqui a gente pode se lembrar que aqui era aquele momento do curta de animação do Winston Em que ele vinha com o pai dele, né? Por assim se dizer O cientista responsável por ele Em que ele mostrava a Terra para o Winston pela primeira vez Então foi uma cena muito bonita e a gente pode conferir como é que é Uma coisa legal é que tem um easter egg ali na direita Que a gente tem a bandeira americana que faz uma clara referência A Neil Armstrong e aos primeiros humanos a pisarem na Lua Então ali a gente tem uma clara referência a este evento Claro que não é a bandeira oficial Nem deve estar geograficamente correto com isso Mas é um easter egg, uma referência Ali a gente pode ver a Terra Então a gente pode ver ali Que o Brasil Já está com Alguns lugares bem iluminados, né? A gente tem aqui o Rio, São Paulo A gente tem ali um pouco mais ao Norte A gente vê que o Nordeste também cresceu A gente não está aqui para discutir geografia Mas é interessante ver Que também até a África Careceu, dá para ver ali no Umbani Tem um círculo ali no centro da África Que pode ser o Asis Então a gente tem vários locais interessantes Que a gente pode estar discutindo Mas enfim A gente tem aqui o O telescópio gigante Nossa, que legal O telescópio É... Tem um evolution Dá para destruir o telescópio Muito legal A gente tem também esses robozinhos aqui Aqueles... Parece aqueles bichinhos da Polishop Que ficam limpando o piso Então Esses são os bichinhos da Estação Espacial Que ficam limpando o piso da Estação Espacial Se a gente vier aqui Olha só que legal, galera Se você vier aqui na ponta do telescópio Pode segurar a R para ver a Terra E é legal que os personagens Também falam frases únicas Quando você entra no telescópio Eu fiquei quieto pensando que eles iam falar alguma coisa Não falaram nada Mas a gente já fez um vídeo hoje Mostrando exatamente todas as falas Que os personagens do Overwatch falam Quando mexem no telescópio Então a gente tem aqui uma visão do Watchpoint de Brawlter A gente está vendo agora a Europa A conexão da Europa com a África Então ali a gente tem a localização do Observatório de Brawlter Temos três potenciais locais de pouso Então isso daqui provavelmente Era o momento em que o Winston Estava planejando O local de pouso da nave dele Então se você não sabe De acordo com o trailer que a gente viu ontem Da história de origem do Winston Teve uma revolta aqui na base lunar Dos macacos Dos gorilas Bem planeta dos macacos Cientistas abandonaram eles E o Winston teve que voltar para a Terra De alguma forma Então ele provavelmente veio para cá Observou aqui alguns potenciais locais de pouso E se mandou para a Terra Por meio de foguete Então ele acabou pousando No Observatório de Brawlter Mas existem três posições De possíveis locais Então O local que a gente está vendo aqui embaixo Na direita Esse círculo grandão ali Provavelmente Se eu não me engano É Espanha Eu posso estar falando Muitas neiras Mas se eu não me engano A gente está vendo Uma grande parte da Espanha Mais para cima a gente tem a França Na esquerda a gente tem Portugal Que era um potencial Local de pouso Um outro potencial local de pouso Ali mais em cima Na direita Podia ser A França Ou então a Espanha Pode ser um local Nessa fronteira E embaixo a gente tem já A África Alguns países da África Mas ele acabou optando Pelo Observatório de Brawlter Enfim Ele se mandou lá para Gibraltar E é basicamente Essa é a história Do Winston Em relação a isso A gente vai estar aqui Analisando o mapa Vendo algumas Questões históricas Então olha só A gente tem aqui Um telão Com algumas imagens Temos aqui Uma câmera de segurança Mostrando alguns Gorilas Durante a revolta deles Quando eles Resolveram Fugir Da colônia Então a gente tem aqui Alguns gorilas Que estão Bem revoltados Tem aqui Algum Algumas coisinhas Que o Winston Deveria brincar Quando ele era pequeno Temos aqui Alguns computadores Temos uma outra Visão muito bonita Da estação Da base Por fora Muito legal Lunar Ops Que são Operações Lunares Muito legal Temos aqui Explorer 2000 Que é o Que é Que é um satélite Radio Telescope Que é Você está calculando Ondas gravitacionais Muito legal Então eles estão aqui Sai Polishop Eles estão aqui Monitorando A base Como a base está Funcionando Então aqui a gente tem Um pequeno mapa Da base A gente está Na parte E Que é o Observatório Se eu não me engano Eu acho Que é isso Na verdade Eu acho Que esse círculo Grandão É o centro Do mapa Que eu vou mostrar Em breve Para vocês Que é inacessível Mas enfim Vamos prosseguir É legal Que aqui tem Duas entradas Pode entrar Aqui por baixo Também É um corredorzinho Horizon A first step To the stars Horizon Horizonte O primeiro passo Para as estrelas Então para você Que não sabe É que era Primeira fase Da missão De colônias Espaciais Então o objetivo É que o Horizon Ser a primeira colônia Humana Fora da terra A ser construída E depois eles partirem Para a Marte E outros planetas Então a gente tem aqui Status dos espécimes Temos o espécime 9 Que é o Simon Dyson Calvin Susan E Pachia Mary Ellie Heyman e Winston O Heyman e Winston Fugiram Então o Heyman e Winston Não estão aqui Na base lunar Como a gente pode ver Os espécimes Estão espalhados Pela base Horizon E o Heyman e Winston Não estão aqui Então a gente sabe Que o Winston Fugiu Foi para a terra O Heyman A gente ainda não sabe Então o pessoal Está cogitando Que o Heyman Vai ser o próximo Herói do Overwatch Talvez ele seja um herói Talvez ele não seja Nem jogável Vamos ver Então a gente tem aqui Na parte do observatório Que é essa parte Aqui de baixo E vamos avançando Então Ao nosso tourzinho Então se você ver Para cá A gente tem Como se fosse Um plaza Geral Uma grande Área aberta Aqui provavelmente Foi onde se Onde se iniciou Essa revolta A gente pode ver Que tem uma câmera Aqui em cima Que a câmera Mostra lá no telão Esta área de cantina Que mostra Alguns macacos Alguns gorilas Revoltados Até que tem um computadorzinho Que tem um peanut butter Que passa de amendoim Aqui em Zinho Então eles passaram Por aqui Destruíram Fizeram uma bagunçazinha Aqui tem uma área De refeição Que a gente pode Estar comendo as coisas Ali a gente vê O centro da base Já já a gente vai Explorar um pouco Mais aquela direção Ali em cima A gente Dá para ver Pelas pegadas Que alguns Dos amiguinhos Do Winston Estavam aqui em cima E eu não consegui Acertar o meu pulo Eu sou meio retardado Pera aí Vou de novo Pronto Passei Então ele Aqui foi Provavelmente Um dos locais Que se iniciou Provavelmente Eles apertaram Algum botão aqui Que soltou Os outros Amiguxos deles Então aqui a gente Tem umas mensagens Então olha só Aqui eles estavam Conversando O Petio E o Ravski Eles estavam conversando Sobre o fato Que alguns gorilas Alguns macacos Estavam De forma estranha E ele não estava Gostando Disso Olha só Já tem um pouco Da história aqui Que a gente estava Vendo que os cientistas Estavam ficando Preocupados Quanto Ao Comportamento Dos gorilas Aqui a gente Tem algumas mensagens Calculando 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 aqui A órbita Da Lua Se a gente Seguir pra cá A gente tem Alguns corredores Que levam ali Pro Spawn Da equipe Atacante Que lá É a base Da equipe Atacante O observatório Onde a equipe Atacante Vai nascer Aqui embaixo A gente tem A cafeteria Temos aqui Um corredor Fechado Temos aqui Uma pequena Escolinha Olha só Que bonitinho Provavelmente Era aqui Que o Winston E seus Amiguxos Cresceram E estudavam Aqui Essa aqui Era a lousa Aqui A gente tem Uma sala De escola Deles Seguindo A gente tem Aqui uma sala Que provavelmente Teste de gravidade Zero Aparentemente Ou então Meramente Manutenção A gente tinha Aqui Nesta parte Uma área De escritório Uma área De bater papo Uma bela visão Por sinal Ali tem um túnel Tem um caminhão Parado Prosseguindo aqui Olha só Tinha mais uma mesinha E training facility Que é A parte De treinamento Tá Então passando Pra cá A gente vai ver Mais uma parte De treinamento Então Ali a gente tem Como se fosse Uma academia Para os primatas Aqui Parecia ser Uma esmala De recriação Para os amigos Do Winston Então aqui Quando eles Ainda eram Piquetichos Eles ficavam Brincando aqui Beleza Nesta parte A gente tem Training facility Que é aqui Que eles Iam para a academia Para ficar Burl É aqui Que eles Provavelmente Ficavam Melhorando Suas habilidades Físicas Não só O cérebro Eles queriam Melhorar Também o físico Dos primatas Nesses experimentos Então foi aqui Se você passar Por aqui Tem uma outra Uma outra Spawn base Quando você toma O ponto A E você começa A nascer aqui Se eu não me engano E aí você deve Tomar o próximo ponto Aqui a gente tem Uma parte Qual que é o nome Aqui ó Itroponics lab Então a gente tem Um laboratório Aqui de espécimes Naturais Que eles ficavam cultivando Temos aqui Algumas plantas Temos aqui Um health pack Ali atrás também Aqui ó Temos flores Temos diversas plantas Que eram Mantidas aqui É Estavam sendo Administradas Provavelmente Porque eles queriam Talvez Cultivar Essas plantas Na lua Obviamente É uma coisa Que se deve fazer Mesmo Quando você está Criando uma Ai caraca Que susto Ok me caguei E olha que nem Estou jogando Outlast Que provavelmente Era um outro centro Que foi atacado Pelo chimpanzés E eles utilizaram Aqui a gente tem A mesma conversa Do Pet e do Nevsky Então que provavelmente Também era um momento Uma sala Que eles acabaram Invadindo Para abrir algumas portas A gente tem Esta porta aqui E tem uma outra Porta Ali embaixo Que eu vou mostrar Aqui ó São duas portas Que dão acesso A uma outra área Do mapa Pode estar utilizando Aqui pela direita Para invadir ali O centro É meio inútil Mas é legal Porque ó Quando você entra aqui Você entra em gravidade zero Cara Muito legal Vou dar um pulinho aqui Olha só Que legal Que maneiro Galera É uma pequena parte Que a gente fica Com gravidade Reduzida Não é gravidade zero É gravidade reduzida E olha só Que legal Os objetos Vão voando Vão voando Ali a gente tem Uma grande cratera Então Se vocês prestarem atenção O Horizon Grande círculo Aqui Tá vendo Ele dá Da volta Tem várias subpartes De suas bases Que vão para aquelas direções Como a gente viu Naquele mapa Então a gente está Na parte do observatório A gente tem alguns caminhões Ali Então é muito legal mesmo A Blizzard Fez um ótimo trabalho Neste mapa Olha só Você pode ver que os objetos Estão parados Se eu chego perto O jogo Nem se importa Agora se eu dou um soco Olha só Eu interajo com eles Mas a física Começa a ser ligada Para esses objetos Então Que legal Os objetos Começam a funcionar Quando eu estou por perto Até porque Os objetos Se eu não me engano Não aparecem Em resoluções Menores do jogo Então a gente tem aqui Essa parte de fora Do mapa Com gravidade reduzida Muito legal Acho que eu vou virar Vou ficar revoltado Aqui para pular Olha só que legal galera Muito Eu vou pular para cima Porque eu não quero morrer E pular para lá Para voltar Então olha só Que legal Essa parte do mapa Muito maneira Mesmo Mas enfim A gente já viu bastante Aqui do lado de fora Vamos entrar E ver o resto Do mapa Então você chega perto Aqui ó Gravidade de avó Muito bem feito Uma atenção Os detalhes Ficaram bem legais Aqui embaixo Dessa entrada Daquele escritório Ali em cima A gente tem um Como se fosse A entrada dos dormitórios Dos primatas Então aqui a gente tem Mais alguns e-mails Ananana Flores Depois eu dou uma lida aqui Olha só Esses são alguns quartos Que foram trancados Provavelmente Porque os Chimpanzés Estavam revoltados Olha só Aqui a gente tem O quartinho Do Winston Olha só Que bonitinho Aqui é o quartinho Dele que apareceu Lá no curta de animação Tem até uma musiquinha Tocando E ali dá para ver Lá fora Só que não Só que não Tem uma parede ali Pintada com estrelas Infelizmente Seria mais legal Se fosse que nem No curta de animação Que dava para ver Um pouco da lua Mas beleza A Blazer Também não é perfeita Então vamos Prosseguindo aqui Deu para ver Que os macacos Saíram Ó Não pera Dá para seguir O caminho do Winston Cara Que legal Olha só O Winston saiu daqui Quando ele era pequeno Foi para onde Aparentemente Eles separaram Alguns foram para lá Outros subiram Então Olha só que legal Os primatas saíram Começaram a fazer a festa Ali tem um Tem um caminhão Muito legal Cara Adorei esse mapa E ali já dá para ver Um pouco mais Da segunda parte do mapa Vamos conseguir Aqui Entrando nos laboratórios Olha só que legal Cara Essa ala aqui Cheia de De É uma área Que eles estavam cultivando Né Flores A gente consegue ver Aqui algumas espécies Aqui a gente consegue Ver algumas galerias Que isso Tem umas frases estranhas Não dá para ver ali fora Que tem Ó Olha só Eles estavam Estavam cultivando Várias espécies de plantas Eles estavam fazendo Um verdadeiro Jardim gigante Né Então olha só Que legal que ficou Olha só Tem uma verdadeira flora Né Uma verdadeira fauna Não fauna não Mas tem só uma flora Lá dentro Muito legal Prosseguindo aqui A gente tem mais algum Uma bela visão Aqui do lado de fora Da base Temos aqui mais Algumas galerias Muito legal mesmo Muito bem feita E aqui partimos Para 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 Bay Para Bay Area A área da Da área de carga e descarga Da Bahia Como os americanos chamam Então aqui Era Aqui é o local Onde os caminhões Entregavam Né Suas 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 cargas Mas não é carga Eles soltavam São os rochedos Da lua Que é uma base De escavação Ele é um centro De escavação E aqui os caminhões Voltavam E a área Da Bay Aqui a gente tem O rover O rover é o nome Desses caminhões Aqui Muito legal A gente tem o rover Tem Poxa parece Só três Seis pneus Ele Bumper Fuel Windshield Solar Panel Que legal Que esses caminhões Esses rovers São movidos A base De energia solar Então olha só Que legal Eles poderiam ficar lá Parados o dia inteiro E eles provavelmente Conseguiriam Continuar se mexendo Muito legal A gente tem ali Uma escadinha Que dá para Para o deck superior A gente tem esse daqui Que é o ponto B Que a gente tem que tomar Quando a gente está atacando E ele tem essas três entradas A porta principal A porta da Da esquerda Do time atacante E a porta da direita Do time atacante Aqui a gente tem Um laboratóriozinho Mais bonitinho Com uma bela visão Que é o Ephrium Que a gente pode estar Tendo uma bela visão Olha só Que legal Cara Muito bem feito Muito bonito E a gente já tem Uma entrada lateral Para o ponto Ok Fora isso Ali Aqui em cima Passando para cá É o spawn Da equipe De defesa Meu Deus Essa base Me dá um susto Ali a gente tem O spawn final Da equipe de defesa Que tem um satélite Tem uma área de Bahia Muito legal também Mas aí Você vai acabar vendo Em alguma outra Gameplay Da central Beleza Mas é basicamente Isso daqui É a Horizon Lunar Colony Muito legal Esse novo mapa Está show Lembrando que você pode Testar no RPT Somente no PC No RPT do Overwatch Você tem que baixar Selecionar lá Nos servidores Vai ter lá América Europa Ásia Seleciona lá Seleciona RPT Reino Público De testes do Overwatch E você vai estar Podendo explorar A Horizon E é claro Você também pode Estar jogando Uma partida De multiplayer Então eu vou Mostrar para vocês Aqui Deixa eu ir No menu principal Então no menu principal Do Overwatch No RPT Você pode ir aqui Em jogar Vai ter o arcade Vai ter só duas opções Que é o Horizon E o Baixa Gravidade Então no Horizon Você pode testar o Horizon No 6x6 E no Baixa Gravidade Você vai estar jogando Todos os mapas Do jogo Com Baixa Gravidade Então vale a pena Testar A gente vai estar trazendo Algumas gameplays disso E você pode conferir Caso você não tenha O RPT Se você tem o RPT É só entrar E testar Beleza Lembrando que o RPT É de graça Para quem já tem o Overwatch Enfim galera Aqui foi o Lion das Centrais Espero que vocês tenham gostado Desse pequeno tour Pelo novo mapa do Overwatch Horizon E eu espero que vocês Tenham se divertido Tá certo Fica de olho na central Que a gente vai trazer Mais algumas gameplays Do Horizon E não se esqueça De checar as nossas redes sociais Estamos no Facebook Twitter, Discord Patreon E apoia-se Se inscreva na central E clique no sininho De notificações Para não perder Nenhum upload Beleza Galera É que foi o Lion Muito obrigado Pela sua atenção Pela sua paciência Espero que vocês tenham Um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Galera Valeu Tchau 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 Tchau